O time do Figueiredo vai ficar recuado, é o que dá... Olha a bola na primeira, trave e o desvio! Gol! O Dubrowski! Rogério! Chegou e botou pro fundo do gol, depois da bola que veio da esquerda. Vibra o torcedor Dubrowski! Um para o Brusque, zero Figueiredo, chegou lá, perna direita na bola. E o Brusque tá na frente, Raul Quadros. Um gol que era merecido desde o primeiro tempo, né? Porque o Brusque sempre procurou... Aí a gente vai dizer assim, ah, jogando em casa e tal, não interessa. Ele procurou sempre jogar ofensivamente, tocando a bola, marcando pressão na intermediária, a partir da intermediária do Figueirense. Então o resultado, pra mim, é um resultado justíssimo. Tchau. 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 E aí